A gente vai pensar um pouquinho em tecnologia. Que legal, né? Quando a gente tem empresas aqui da nossa região, empresas que são, na verdade, tem vários países, mas tem representação aqui na região, e elas acabam daqui implementando tecnologia e exportando essa tecnologia para todo mundo. A BASF em Guaratinguetá é um polo de tecnologia e a Mari foi conhecer de pertinho e vai mostrar para a gente agora. Tecnologia facilita a vida da gente, não é mesmo? Agora imagina como essa ferramenta pode trazer muita coisa boa para uma empresa gigante como a BASF. Completando 65 anos no município, a BASF aposta em inovação para otimizar processos produtivos e contribuir para um futuro ainda mais sustentável. Como explica Pedro Queiroga, que é gerente sênior de digitalização para produção e tecnologia. Pedro, como é que a inovação vem mudando a forma que a BASF opera aqui em Guaratinguetá? Bom Mari, aqui a gente tem alguns exemplos. Imagina que antes todos os checklists eram feitos em papel, então tudo de inspeção que a gente precisava fazer em campo, a gente tinha que levar uma prancheta, um papel, faça chuva, faça sol. Agora a gente trouxe essas ferramentas para a ferramenta digital, então a gente trouxe toda essa documentação, milhares de folhas de papel por mês, e eram para o digital. Uma economia significativa, muita agilidade, com certeza muita sustentabilidade. Quer dizer, tudo isso de papel virou isso aqui? Tudo aquilo de papel vira uma pequena guia, e toda a informação que é necessária, a versão completa, fica armazenada na nuvem, sem gastar mais papel para isso. Outro exemplo importante, Mari, é a questão logística. Imagina que aqui dentro da unidade de Guaratinguetá, nós temos cerca de 30 mil posições para armazenar produto, seja matéria-prima, seja produto acabado. Toda a gestão hoje desses produtos, ela é feita por um sistema digital. Então nós temos um scanner, onde o operador de cima da empilhadeira consegue acionar o scanner, fazer a leitura e gravar a informação dessa matéria que ele está buscando ou que ele está entregando. Isso evita erro, melhora a performance da operação, com certeza traz muito mais sustentabilidade, reduzindo os papéis e assertividade nas operações. Pedro, eu vejo que essa unidade aqui é um polo de inovação, né? Exatamente, Mari. O time de digitalização chegou aqui na Basf, na região, em 2018. Desde então, a gente usa esse espaço que estamos, que é o Matrix, como um local aberto, tanto para receber parceiros, seja startups, universidades, como também clientes, ou mesmo outros colaboradores dentro da Basf em sites industriais. Nós, aqui em 2018, iniciamos alguns projetos que hoje já foram exportados, inclusive, não apenas dentro da América do Sul, mas também para outras unidades fora da América do Sul. O Subway também é uma ação tecnológica que trouxe vantagens na rotina de produção da companhia. Uma delas é a agilidade. Imagine que aqui dentro a gente tem mais de 10 unidades produtivas, e todas essas unidades produtivas, elas precisam levar suas amostras até um laboratório central. Esse laboratório central faz a análise e autoriza o envio desse produto para o mercado. Antigamente, essas amostras eram coletadas e levadas manualmente. Agora a gente tem uma cápsula que é enviada por essa tubulação de forma pneumática, e isso traz muita celeridade nessa conclusão da etapa de análise. A inteligência artificial é o assunto do momento, né? E para a Basso, o que ela tem auxiliado vocês? Nós temos exemplos diversos, como inteligência artificial servindo para detectar situações inesperadas em campo. Por exemplo, uma fumaça, algum evento que a gente tenha que não deveria acontecer, mas caso aconteça, a gente consegue identificar de forma rápida e agir de forma rápida. A realidade aumentada já está presente na rotina da Basso e Guaratinguetá. Por exemplo, equipamentos como esse, onde a gente não precisa mais aguardar a vinda de um especialista, por exemplo, da Alemanha, que antes vinha para uma parada de manutenção, alguma atividade em campo, e ele precisava realmente acompanhar aquele em campo. Hoje a gente coloca um óculos na cabeça de um dos nossos técnicos do lado de cá, conecta ele com o especialista que pode estar em qualquer lugar do mundo, e a gente faz esse acesso remoto, que a gente chama. Em resumo, Mari, sustentabilidade sem dúvida, eficiência energética, otimização dos processos, uma Basso cada vez mais eficiente, e uma unidade de Guaratinguetá contribuindo cada vez mais para a Basso e Global. Incrível, né? Tecnologia realmente é tudo. Se é para melhorar a qualidade do trabalho, se é para ajudar também a não ter erro, que seja muito bem-vindo e parabéns à Basso e Guaratinguetá por virar esse polo, né? Eu também senti no Matrix. É incrível. Demais. Demais mesmo. Demais.